As imagens gravadas com o celular mostram os momentos de pânico vividos pela funcionária. A vítima é estagiária da Defensoria Pública no Fórum de Bragança, cidade cerca de 200 quilômetros de Belém, no Pará. Com uma faca na mão, Ruth Adriana da Silva ameaça matar a refém caso não seja atendida. Ruth estava completamente descontrolada e falava coisas desconexas. A gente foi conversando, enquanto um tirou a atenção eu avancei para cima da faca da mulher e consegui, com o pulso e a mão, tirar a faca da mão dela. Ainda feri a mão aqui, que escorregou a mão, pegou no fio da faca e cortei o dedo. Ruth foi levada para o hospital para ser medicada. De lá, ela vai ser encaminhada à delegacia, onde será autuada por tentativa de homicídio. Depois do susto, a vítima contou como tudo aconteceu. A mãe chegou tranquila, perguntou pelo defensor público, o doutor Fernando. E aí eu disse que ele estava atendendo. No que eu disse que ele estava atendendo, ela falou, tá bom. E aí, eu pensando que ela ia embora, ela se fez passar para trás de mim, já colocando a faca no meu pescoço, dizendo que era para me colaborar, senão ela ia me matar, porque ela não tinha nada a perder. Aparentou ser uma pessoa totalmente desequilibrada.